Viu o nosso herói botando moral em cima do chat? Que bom que legendário, meu irmão. Ah cara, olha só, eu não vou querer ver isso aqui porque, assim, eu sou um cara coerente de vez em quando, né? Eu não sou simplesmente um cagador de regra, como alguns inscritos, não é mesmo? É o seguinte, eu gosto de um batucano, só que eu não vou cagar a regra falando, não, você tem que aceitar os memes. Ah, não curtiu? Ah, uau, buá. Eu não vou fazer isso porque eu tenho três neurônios, né? Pelo menos precisa ter três. Porra, o cara não gosta, porra, afinal é o meme dele, porra, o cara estava enfiando uma berinjela no biscaralho, entendeu? A última coisa que o cara pensou é virar uma comédia, por causa que ele está se masturbando com coisas no cu, né? Então dá para entender o motivo do cara não gostar. Provavelmente ele vai falar alguma coisa do chat, vai falar que não gosta, não sei o quê, então eu não vou querer ver essas coisas. É tipo o Jailson. Pô, eu gosto do Jailson, mas não queria, sabe, conhecer a pessoa Jailson. Apesar que o Jailson sim, porque, porra, ele, pelo visto ali, Jailson é de boa pra caralho. Mas tem pessoas assim, que não me dá vontade de conhecer como ela de fato é, e sim o meme, tá ligado? Porque, porra, quando a pessoa vira um meme que ela não escolheu virar, porra, você pode se decepcionar se você conhecê-la de fato. Ele não tá falando nada dos memes, para de adivinhar o bagulho, cara. Beleza, mano, então desculpa aí. Não faz o menor sentido do que você comentou. Então, beleza. O que você comentou não faz o menor sentido, beleza, então. Não há pouco de ver dólares, porque, como eu disse, quando você ficar em uma Jewish adolescente, ou uma learning instituição, worst a pena Você achou, qualquer time você melhores, pessoas como isso, você está empfun sofíssindo, praticamente paraなる seja, suas funcionalidades. Ok, agora, Esqueciéndolos, guardado para desculpa, or excuse me, it's one thing to go to Twitter or go to one of my subscription pages to view my content but to bring my content into establishments and institutions such as schools, such as businesses such as major organizations is so wrong y'all you're the one that's going to get in trouble not me you know, especially the schools why would you take my pornography and show it to kids it's not me that's doing it, that's the problem it's not making me look bad, you're not exposing me, I'm already exposed hello, I do I've done indecent exposure, it's not about exposure you're exposing me it's exposing you because who would do something like that do you research there's two or three teachers who tried to do that stuff to the students take my stuff off of Twitter and try to teach the class as a part of sex education see that is wrong that is wrong what makes I don't like I don't like to go against people I don't like to go against people dreamy bull you think these people think that it's not wrong they have they have plena convict that it's wrong it's that it's that it's that it's that it's because these people the humor of them is doing these things that are wrong they know that it's wrong I think that after they say this they're going to do it it's always like it's always it's always it's always the internet is like unfortunately I don't say anything I don't like I don't like I don't like anything that I don't like it's always it's always Amen